Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós chegamos, que bom que nós estamos aqui mais um dia. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, este é o nosso ITK Comenta. Que é um quadro que nós temos semanalmente, às terças-feiras, às 19h. Onde nós respondemos algumas perguntas, batemos um papo, refletimos sobre alguns temas que vocês enviam na caixinha de perguntas. Então, vamos em frente. Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, crianças. Minha câmera está embaçada. Vamos ver se eu consigo limpá-la. Temos muitas perguntas aí hoje? Sim. Estou pegando. Maravilha. Deixa eu ver se eu acho uma planelinha aqui para eu limpar a câmera que está tão embaçada. Achei. Pronto. Olha, parecendo uma boate. Melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou? Está vendo? Nada como uma planelinha de limpar óculos não resolva. Fantástico. Deixei a minha mão aqui. Bem boa a minha planelinha. Pronto. Pronto. Muito bom. Vamos lá. Como ter uma boa vida financeira e uma conexão com Deus? Tendo uma boa vida financeira e uma boa conexão com Deus. São coisas distintas, né? O que me parece aqui pela sua pergunta é que você, na verdade, tem alguma crença que te coloque, por exemplo, que dinheiro é errado. Tem um ditado que eu agora não lembro, mas talvez o Bruno e a Carla lembram aqui. É mais fácil um camelo entrar pela fechadura de uma porta do que um rico entrar no reino dos céus. Algo nesse sentido. Não sei se falei certo. Existem crenças limitantes, né? Nesse, como essa, por exemplo, do camelo. Tem uma série de coisas. A questão é você começar a identificar se, de alguma forma, existe em você alguma dessas crenças e diferenciar que você ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente dentro da sua religião, não importa no que você acredite, não tem nada a ver com você ter ou não ter dinheiro. Entende? Uma das fichas que ficou mais clara pra mim foi quando a Pritaji veio uma das vezes pro Brasil e ele tem muito dinheiro, né? Ela e o marido. E tem um propósito de vida maravilhoso que talvez aqui alguns já conheçam. E ela anda com um diamante no dedo, assim, enorme, 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 brilhante também na orelha, gigantesco, bolsa de marca, sapato de marca, saia, etc. E aí ela entrou pra começar lá o curso e uma pessoa perguntou, falou assim, ah, mas como que é essa coisa de vocês terem tanto dinheiro e, enfim, tá vivendo assim? E aí ela falou assim, ela falou assim, o objetivo é você ser um Buda dirigindo uma Mercedes-Benz. E aí o que ela colocou depois dessa brincadeira séria, ela falou assim, não tem nada a ver você ter dinheiro com o grau da sua espiritualidade, da sua religiosidade. Ela falou assim, inclusive você tendo dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai poder ajudar. Seja porque você vai poder empregar uma série de pessoas, seja porque você vai poder fazer muito mais por uma série de pessoas, seja porque você vai poder ter mais dinheiro pra doar e ajudar em causas que você acredite. Então, ter dinheiro não é um problema. O que acontece é que muitas vezes existe, sim, essa questão da religião, muitas vezes, barrar ou olhar de uma forma muito negativa pra ter dinheiro. Então, o convite que eu te faço é que você possa olhar pra você como que tá essa questão do ter dinheiro barra ter uma vida espiritual também desenvolvida. Muito bom, pra você ter uma boa conexão com Deus e ter uma boa vida financeira, você precisa fazer todos os dias coisas que te levam pra uma boa conexão com Deus e todos os dias tomar decisões ou ter comportamentos que te levam pra uma boa vida financeira. Quais são essas ações que você vem fazendo? Entendi, essa é uma reflexão que serve pra todos nós aqui. Quais são as ações que você faz todo dia que te conectam com a sua espiritualidade? Medito, rezo, vou à missa, ajudo as pessoas, não falo mal dos outros, amo o meu próximo, procuro sempre ter uma postura de respeito, de coerência. Quais são as coisas que você faz todos os dias que te aproximam de Deus? Ao mesmo tempo, quais são as coisas que você faz todos os dias que te levam pra um bom movimento financeiro? Tenho um controle das minhas receitas e das minhas despesas, tenho uma reserva de emergência composta, faço os meus investimentos frequentemente, todos os meses, tenho um planejamento, uma estratégia de onde eu quero chegar, qual é o meu número, o que é suficiente pra mim. Quais são os movimentos que nós fazemos todos os dias que levam pra esse lugar? O grande problema é quando a gente não faz esses movimentos todos os dias, quando a gente acha que uma boa conexão com Deus, uma boa vida financeira, ou uma boa vida que é saudável, uma boa qualidade física, quando a gente acha que isso está desvinculado das nossas ações todos os dias. A gente já falou isso pra vocês, a gente fala isso aqui milhares de vezes, o que constrói uma vida maravilhosa é a constância, é a coerência, fazendo aquilo todos os dias. É isso que constrói uma vida maravilhosa. É claro que tem sorte, tem, é claro que tem oportunidade, tem também. Isso são as coisas que estão alheias ao nosso controle. Mas se a gente faz as coisas tudo certinho, todo dia o que a gente precisa fazer, a hora que a sorte e a oportunidade aparecem, a gente tem muito mais chance de abraçar aquilo e fazer aquilo acontecer. Então, o que eu devolvo pra você é faça todos os dias as coisas que dentro do seu hall de crenças e de comportamentos te aproximam da sua espiritualidade e te levam pra uma vida financeira adequada. Eu não sei que coisas são essas. Então, você precisa se conhecer melhor em busca dessas respostas. Porque senão você nunca vai saber como agir pra ir em direção a isso que você quer. Muito bom. E talvez esse aí seja o primeiro passo. Você ter definido, que é a pergunta aqui, se eu não me engano, eu anotei, não sei se eu anotei certo, como ter uma boa vida financeira e uma boa conexão com Deus. É isso, né, Rafael? Sim. A primeira definição é o que é uma boa vida financeira pra você. O que é uma boa conexão com Deus pra você. De repente, uma boa vida financeira pra mim é ganhar mil reais por mês. Uma boa vida financeira pra você é ganhar 50 mil reais por mês. Então, o primeiro é definir o que você chama aí de uma boa vida. E todos esses passos que os meninos falaram, essa constância de todos os dias, isso é inegociável, precisa acontecer, né? E o que muitas vezes a gente vê é 100 pessoas querem e largam. Dessas 100 pessoas, 80 vão ter essa constância todos os dias por 30 dias. Talvez 50 por 3 meses. Talvez 80 por 8, 6, 8 meses. E 5% talvez? Mais de um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como que você quer atingir algo que você já definiu o que é bom, você já definiu o que você quer, se você faz só 6 meses. Se você faz só 8 meses. Se você faz só 10 meses. Então, é todos os dias. Defina o que você quer, defina o que é bom pra você, defina o que é adequado pra você. E todos os dias trabalha em cima disso. Não existe milagre. Nem herdeiro, se ele não fizer isso, se ele fizer o que ele tem que fazer todos os dias, ele vai manter a fortuna que ele ganhou. Então, é todos os dias fazer o que você tem que fazer. Todos os dias. Passados 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fazendo todos os dias o que você precisa fazer. E antes disso, defina o que é bom pra você. Porque senão você corre o risco de já ter uma vida financeira boa, mas olhar pro seu vizinho e o seu vizinho tem um Volvo e você tem um X que não é um Volvo, aí você olha e fala assim, ah, minha vida financeira não é Volvo porque eu queria um Volvo e eu tenho uma Mercedes. Então, primeiro defina e depois vá atrás do que você quer. Milagres não acontecem. Você tem que fazer o milagre. E o milagre é com constância. É com todos os dias. Sem explicação, se sentir triste e com medo de domingo depois das 18 horas, sempre foi assim e agora está pior. Uma explicação exata não tem. Agora, o convite que eu te faço é você perceber o que te dispara o final de domingo ou o começo da segunda-feira, o início da semana. porque a gente bate muito nessa tecla durante o Leader Training, né? O que disparam as nossas memórias de medo, tristeza, raiva e alegria? Pessoas, fatos e lugares. Você aqui está relatando um fato. Qual é o fato? O final do domingo, né? Que o início da semana, talvez, mas vamos focar aqui no que você colocou. O final de domingo. O que que isso representa pra você? O que que esse fato representa pra você? O final do domingo. Do que que você se entristece ao perceber que isso está acabando? Talvez são os dois dias que você tem mais livre e segunda-feira você tem que trabalhar, está feliz no que você trabalha, está realizada com aquilo que você faz. Eu não tenho uma explicação exata pra te dar, né? Mas você precisa olhar um pouquinho pra que que... O que que esse sentimento de tristeza está te disparando. Entende? E aí você vai ter essa explicação. Vai precisar olhar um pouco pra essa tristeza. Explicação tem, não significa que é uma receita que atinja todos. A resposta está dentro do seu processo. Geralmente, muitas pessoas sentem isso e vivenciam isso. Geralmente, isso está conectado com o movimento interno de final de semana é bom, semana é ruim. Geralmente, há uma ligação nesse contexto. Se é consciente ou é inconsciente, é outro histórico. Talvez você precise avaliar isso. Mas muitas pessoas, elas passam uma semana esperando o final de semana. Muitas pessoas passam a jornada de trabalho esperando pelas férias. e muitas pessoas passam a vida inteira esperando pela aposentadoria. Elas sempre ficam esperando quando a coisa vai ficar boa, que é sempre no próximo movimento. Nunca naquilo que elas estão vivendo todos os dias. Então, é claro que a nossa proposta aqui não é filosofia do contente e nem positividade tóxica. Ai, estou feliz todo dia, que coisa maravilhosa. Não. Mas é para dizer que todo dia é um dia cheio de potencialidades, que a gente pode explorar da melhor maneira que a gente quer. E a gente pode ficar triste, feliz, com raiva, tranquilo, não importa. Mas é um dia maravilhoso que nós temos para viver e fazer daquele dia o melhor que a gente pode. Então, quando a gente pode enxergar esse potencial nos dias, a gente vai, aos poucos, mudando essa consciência, né? De que, talvez, bom é sábado e domingo, sexta-noite, sábado e domingo. E aí, segunda, é ruim. Então, veja se não tem um pouco dessa conexão aí interna, né? Lendo o final de semana como bom e a semana como ruim. Isso. Que bem, na verdade, porque os meninos estão falando com uma outra palavra, é não tem a ver com a segunda-feira em si, tem a ver com o significado que você dá a segunda-feira. Qual é o significado que você dá a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sábado e o domingo. Então, não tem a ver com o dia da semana, mas o significado que você dá aquele dia. Você dá um significado de que é um dia que vai recomeçar, é um dia que agora você tem mais, é mais inflexível para você, você... Não sei qual é o significado. Eu, particularmente, amo a segunda-feira, mas eu amo por um motivo. Eu amo porque é o dia que eu tenho academia logo cedo, que eu gosto demais de ir, eu tenho aula de piano, que eu gosto demais de ir, eu tenho pilates, que eu gosto demais de ir. Então, segunda-feira, para mim, a minha segunda-feira de amanhã é maravilhosa, é um dia espetacular para mim, porque tudo que eu faço na segunda-feira eu gosto. Agora, as terças-feiras, para mim, também são maravilhosas. Eu tenho uma agenda cheia de atendimento, que é algo que... As quartas-feiras, eu também tenho coisas que eu gosto. Então, qual é o significado que você dá a cada dia? O significado é que vai fazer aquele dia bom ou ruim. Então, só perceba que esse tipo de significado que você está dando a cada dia. Porque, bem de verdade, se você dá um significado negativo, se você dá um significado ruim, você vai fazer daquele dia um dia ruim. Você vai conseguir fazer daquele dia um dia negativo. E o Bruno falou, eu vou repetir, não estamos falando aqui da positividade tóxica, tudo é lindo, tá aí? Poliana, tá sempre achando tudo lindo, maravilhoso. Não, mas eu posso escolher como eu vou me sentir cada dia. Eu posso escolher como eu vou me comportar, me sentir, o que eu vou fazer com cada dia que me é dado. Hoje foi me dado mais um dia. Amanhã me é dado mais um dia. O significado que eu vou dar pra ele, como eu quero me portar nesse dia, aí é comigo, entende? Eu falei sobre isso na meditação ontem. Nós temos essa responsabilidade do que nós queremos fazer. eu quero atingir aquilo, eu quero mudar, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo, mas eu quero cair do céu pra mim, eu não quero eu fazer. Então eu quero me sentir bem na segunda-feira, mas eu quero que a segunda-feira faça eu me sentir bem. Não sou eu que vou me sentir bem na segunda-feira. Segunda-feira não tem esse poder, nem de te fazer se sentir mal, nem de te fazer se sentir bem. Esse poder está em você. Como que você vai viver a sua segunda-feira? É com você. Ela é neutra, limpa, igual uma página em branco. O que você vai escrever nela ali? É com você, e não com ela em si. 2024 chegando. Que conselho vocês dariam para uma pessoa que tem medo do futuro? Medo do futuro, eu acredito que todo mundo tem. Porque o futuro, ele é desconhecido. Nós não controlamos o futuro. É lógico, eu adoro me planejar, sou a favor de planejamento, das pessoas se estruturarem e caminharem em direção aos seus sonhos. Mas isso não é garantia de nada. Entende? Isso nos dá um norte, nos dá uma direção. O que de fato vai acontecer, ninguém sabe. E, a partir do momento em que eu não sei, eu estou vulnerável. estar vulnerável deixa a gente com medo. O conselho que eu te dou é você perceber se esse medo é um medo que está te paralisando ou é simplesmente esse medo do desconhecido que eu considero extremamente normal. Eu sinto, você sente, todo mundo aqui eu tenho certeza que sente. porque a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Ah, mas eu tenho uma viagem programada para o mês e tal. Sim, mas de hoje até essa viagem mil coisas podem acontecer. Não sei se realmente eu vou nessa viagem, se eu não vou. Então, o conselho que eu te dou é, primeiro, não permita que esse medo te paralise. Em que sentido? Te impeça de dar os passos em direção ao futuro. A constelação familiar fala muito isso, a vida caminha para frente e é para frente que você precisa caminhar para o futuro. Entende? Então, reconheça esse medo, valide esse medo como sendo um medo real, como sendo um medo seu e que ele existe, que vem provavelmente dessa incerteza que a gente tem em relação ao futuro, que é natural para qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas não permita que esse medo te impeça de ir em direção ao seu futuro. veja, vamos fazer a seguinte reflexão aqui, todos nós que estamos aqui somos 150 e poucos, sabemos exatamente a mesma coisa a respeito do que vai acontecer em 2024, que é nada. Todos nós sabemos aqui a mesma coisa sobre 2024, nada do que vai acontecer. especulações, projeções, projetos, cada um tem os seus, mas efetivamente nós sabemos, tem uma cliente minha que fala rosca, sabemos rosca o que vai acontecer em 2024. Então, se todos nós não sabemos absolutamente o que é que vai acontecer conosco em 2024, por que algumas pessoas manejam isso de uma forma muito boa e outras manejam isso de uma forma muito ruim ou nem conseguem manejar direito? É o mesmo motivo pelo qual, eu já dei esse exemplo, uma pessoa faz uma prova e diz assim, eu nunca fiz uma prova tão fácil e a outra pessoa faz a mesma prova e diz, eu nunca fiz uma prova tão difícil. O que muda na forma como a gente maneja o ano que chega é a quantidade de recursos que nós temos. Quanto mais recurso interno e pessoal eu tenho para lidar com as minhas emoções, para entender o que acontece dentro de mim, para saber como é que eu lido com o novo, com as incertezas, melhor eu passo pela vida. Então, o conselho para as pessoas é sempre o mesmo, desenvolva mais recursos, cuide de você cada vez mais, entenda o que é que acontece dentro deste universo que é você, que a maioria das pessoas não compreende, o que é que elas sentem, por que é que elas sentem, como que elas reagem a isso, como elas reagem àquilo, as pessoas não se entendem, elas não compreendem o que acontece dentro delas e aí elas ficam transferindo essa incompreensão para o mundo. O problema é 2024, o problema é o presidente da república, o problema são as incertezas, o problema é a covid. A gente transfere tudo isso para fora, por quê? Porque a gente não entende como a gente responde a esses eventos. Então, como a gente não controla esses eventos que são externos, nós vamos passar por aquilo que a gente tiver que passar em 2024, cuide de você. De que forma? Aí você escolhe, né? Nós vamos puxar aqui a nossa sardinha para o nosso lado. Faça meditação, assista, o ITK comenta, se programe para fazer o Leader Training, faça terapia, mas brincando de puxar a sardinha para o nosso lado, mas porque são ferramentas que a gente profundamente acredita que podem transformar a vida das pessoas. Pegando o exemplo que a Carla deu lá na pandemia, éramos 50 mil meditando. Hoje somos 5. Ou éramos 5 mil e hoje somos 500. 10% 10% de pessoas que seguem se conhecendo e fazendo o movimento que precisam fazer. Não tem uma pessoa que está meditando a todos esses anos que não esteja melhor. Entende? desafio aqui na meditação uma pessoa que fala que estou meditando há tantos anos e estou pior do que eu estava, desaprendi, regredi, a minha vida piorou. Nenhuma. Porque isso não existe. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente dedica tempo no nosso movimento pessoal, melhor a gente fica. Ponto. Então é isso que você precisa fazer. Só isso. Cuidar de você. Vou trazer isso numa metáfora. Vamos todos nós retornar ao nosso período de escola, ao nosso ensino médio. O Rafael fez até assim, não gostava muito do ensino médio. Vamos todos voltar ao ensino médio. Se você estudou numa escola tradicional, você tinha provas, avaliações de tempos em tempos, certo? Todos nós que estudamos numa escola tradicional que tínhamos avaliações de tempo, sabíamos que existia essa avaliação. O que a gente precisava fazer todos os dias? Estudar. Todos os dias estudar um pouquinho. Todos os dias estudar um pouquinho. Aí chegavam no final do ano, do trimestre, bimestre, semestre, tinha a nossa avaliação no final. Quem tinha a melhor possibilidade de ir bem nessas provas, nessas avaliações finais? Quem estudou todos os dias um pouquinho ou quem passou o ano inteiro na brincadeira? Quem fez todo dia um pouquinho? Se eu fiz todo dia um pouquinho, no dia que chegava a semana de prova final, eu não estava estressada. Eu não estava, pelo menos comigo, era assim. Eu não estava nervosa, eu não estava ansiosa, eu sabia que, é claro, tinha uma questão que era a minha prova final. mas eu estava super tranquila, porque eu passei o ano inteiro aprendendo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, e praticando o que eu tinha aprendido todo dia um pouquinho. Chegava no final do ano, era a prova, eu sentava e fazia. Mas tinha os colegas que não estudavam todos os dias um pouquinho. Quando chegava na semana de prova final, eu via as pessoas, minhas amigas, virando noite, estudando, tinha que olhar às cinco horas da manhã porque eu tenho que estudar, eu tenho que rever a matéria. Mas como rever, você está vendo isso desde o começo do ano, o que você tem que rever agora? Todos os dias um pouquinho. Então, se você fala assim, 2024, um conselho para quem tem medo do futuro, viva o hoje. Faça bem feito o seu hoje. Seja o que quer que você tenha que fazer. Você está trabalhando? Faça bem feito o seu trabalho. Você é mãe? Seja a melhor mãe para os seus filhos. Melhor não significa mais boazinha. Seja a melhor mãe para os seus filhos. Você está cuidando da sua saúde? cuide intensamente da sua saúde. Faça o melhor que você tem que fazer hoje. Que o que quer que aconteça daqui seis meses, quatro meses, sete meses, você está preparado porque você fez o melhor hoje. O conselho que eu te dou é isso. Faça o seu melhor hoje em todos os aspectos da sua vida. Que o que vier amanhã, você já está preparado para enfrentar. Muito bom. Eu quero aproveitar que esses nossos minutinhos finais já estão nas nossas páginas. Talvez vocês já tenham visto. A gente, nesse domingo, tem o encerramento do último Leader Training do ano e que a gente faz um encerramento diferente que ele é aberto ao público. Então, mesmo para quem não fez o Leader Training, pode participar. a programação está nos stories do ITK, está no meu, está no feed do ITK. Vai começar a partir das 15 horas. Então, vou ter uma série de oficinas. Vai ter uma oficina para crianças que a Janaína vai fazer de cinco a dez anos. Uma oficina das emoções só para crianças de cinco a dez. A Maite vai conduzir um trabalho de dança circular muito bonito. Nós estaremos lá fazendo o ITK comenta ao vivo. o Tadache, depois vai ter um bate-papo com vocês e depois, às 19 horas, a gente tem, de fato, o encerramento com toda a dinâmica e um exercício de finalização do ano e preparação para o próximo ano. É um evento 100% gratuito. Você não tem custo nenhum para estar lá. Acontece em Louveira, no Hotel Santa Mônica. Então, vai ser uma alegria para os que puderem estar lá com a gente no domingo. Se quiserem mais informações, peçam na página do ITK que, enfim, vocês vão encontrar lá o endereço, tudo, mas se tiverem com qualquer dificuldade, peçam no direct que o pessoal pode ajudar e faz uma alegria encontrar os que estiverem lá. E a gente vai dar um abraço, assim, pessoalmente, bem apertado. Isso é maravilha. Para quem tem disponibilidade, nos vemos domingo. Para quem não tem disponibilidade, nos vemos aqui na telinha, que essa é uma facilidade que a tecnologia nos traz, até que a gente se encontre pessoalmente. Uma hora, uma hora chega, certo? Desde que a gente se programe para isso, para que isso aconteça em algum momento. Tchau, pessoal. Até às oito, para quem vai meditar às oito, até às oito, para quem vai domingo, até domingo, ou então até terça que vem. Um beijo. Tchau. Até mais.